Quem me nega O mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto Viu que amor não dá em cor E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em off Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar É desfalar os palavrões Vai embora Os que se foda Nossa história Nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça Pra tá bem na foto Viu que amor não dá em cor Não dá em cor Não dá em cor Não, viu? E agora Que eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Se pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poes Amores em off Te desejo sorte Cê vai precisar E agora Que eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa Ainda vai piorar Vai ter outros poes Amores em off Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Vai, Guilherme! E aí, três! Bisai, o Rodolfo Hugo e Guilherme Obrigado, Guilherme! Cê vai precisar, viu? Muito obrigado, cara Que honra! Obrigado, Guilherme!